Eu vou te fazer 10 perguntas pra você refletir sobre como você tem vivido a sua vida. E a partir daí, quando você entender tudo que tá acontecendo ao seu redor, aí sim, é a hora de ser feliz. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Me Fala, eu te ajudo. Eu sou a Sabrina Branco e no vídeo de hoje eu gostaria de fazer um convite super especial pra vocês. Eu vou ditar um passo a passo de um exercício que eu gostaria que vocês fizessem. É rápido, super prático, mas é pra fazer, gente, vai valer a pena, confia em mim. Então, vamos lá? Primeiro eu preciso que vocês respirem o mais profundo e calmo que vocês conseguirem, confortavelmente. E depois vocês inspirem três vezes. Então, vocês vão fazer esse exercício e depois eu vou ditar o restante dele. Então, vamos lá? Agora que vocês já acalmaram a sua respiração e o seu corpo tá ali tranquilo, eu peço pra que vocês reflitam. O que vocês têm feito da vida de vocês? Você está feliz? Viver é muito mais do que apenas respirar, gente. Às vezes, a gente tá tão automático. Acorda, trabalhar, chegar em casa, limpa a casa, fazer comida. Uma série de coisas e você só vai vivendo e os dias só vão passando e quando você se dá conta, você fez 20 e aí de repente você fez 30 e de repente você fez 40, 50 e você acha que a sua vida acabou e não faz mais nada. Você vive infeliz e nem se deu conta do que aconteceu, nem se deu conta do quanto é importante viver um dia de cada vez. Muitas coisas passaram e você nem se deu conta, nem percebeu. É um exercício diário. Então, se você não sabe como você tem vivido a sua vida, se você não tinha parado para refletir sobre isso, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te fazer 10 perguntas pra você refletir sobre como você tem vivido a sua vida. E a partir daí, quando você entender tudo que tá acontecendo ao seu redor, aí sim, é a hora de ser feliz. Antes, você se inscreve aqui no canal, curte e compartilha, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas precisam desse vídeo. Bom, gente, eu anotei aqui no meu planner maravilhoso 10 perguntas pra poder fazer pra vocês, pra que vocês possam refletir, pra vocês poderem fazer essa reflexão e pensar se de fato estão felizes na vida de vocês, se o que vocês estão fazendo da vida de vocês, porque eu acho que eu senti falta de fazer essa reflexão uns anos atrás. Então, eu espero que ajude dessa forma. Vamos lá? A primeira pergunta que vocês devem se fazer é, você fez o curso que você gostaria? Independente de ser na faculdade ou um outro curso qualquer, e você está na profissão por conta disso, e eu acho que é uma coisa muito chata, porque você com 15, 16, 17 anos, você não sabe o que você quer da sua vida. É um momento que você tem que decidir ali, é um passo, é talvez um dos passos mais importantes da sua vida. Você está definindo ali o que você vai ser, sendo que você não tem maturidade pra isso, né? Então, pode ser que você não esteja gostando do curso que você está fazendo e tudo bem. A sociedade, ela impõe isso na nossa cabeça. Você fez um determinado curso, você se formou, você não precisa exercer aquela profissão. Você pode mudar no meio do caminho, você pode fazer o que você quiser da sua vida, contanto que você seja feliz. Fiquei até nervosa aqui, né? Então, nós vamos para a segunda pergunta, que é, você está na profissão que gosta? Claro que uma coisa leva a outra, mas nem sempre, né? São casos e casos. Mas será que você está na profissão que você gosta? Pare e reflita. Você é feliz no seu trabalho? Pode ser que você não seja feliz recebendo aquele salário daquela empresa X, mas você ama aquilo que você está fazendo? Não sei, né? É um momento de refletir. A pergunta número 3 é, você está no trabalho que você quer? Gente, é muito difícil isso, porque por muitas vezes você está no ambiente que você quer, na profissão que você quer, mas por vários motivos você não é feliz. Então, você precisa sim buscar a sua felicidade. Não adianta você estar num trabalho que você não gosta, só por conta do dinheiro que você recebe, ou por conta de um monte de coisas também. Então, também, são três perguntas que parecem um pouco redundantes, mas tem aspectos diferentes, né? Então, você precisa pensar nisso também. Então, vamos para número 4. Você se veste como você gostaria? Gente, isso é uma coisa, assim, inacreditável. Você já reparou que você se veste para os outros? Há uma exceção ou outra ali, mas você se veste para os outros, você não se veste da maneira que você gosta. Você está confortável com a roupa que você está usando? Você compra a roupa porque você gosta ou porque você quer agradar ao próximo? Isso é uma coisa que, às vezes, a gente nem para para ver e quando vê, está fazendo no automático. Então, também vale aqui a reflexão. A número 5. Você vai nos lugares que você gostaria de ir? Será que você está indo nos lugares que você gostaria de ir de fato? Ou você está indo para agradar o outro? Tudo bem, um relacionamento, um sede aqui, o outro sede ali. Mas e quando aquilo virou lei e você sempre está fazendo alguma coisa que você não gostaria de fazer? Já parou para pensar nisso também? A sexta. Você mora num lugar que gosta? Essa é importante. Você mora no bairro que você gosta? Você mora na casa que você gostaria de morar? Você mora no país que você gostaria? Na cidade que você gostaria? Você já parou para pensar nisso? Às vezes, você está infeliz num lugar e uma mudança de casa pode solucionar. Então, você já parou para refletir sobre isso? Vamos para a número 7. Essa é um pouco crítica. Você está feliz no seu relacionamento? Às vezes, gente, a gente está acomodado. Às vezes, você namora por muitos anos. Às vezes, uma vida inteira. Às vezes, você é casado há muitos anos. E aquilo virou uma coisa cômoda. Sabe? Você está acomodado com aquilo. Vocês viraram amigos ou não. E a vida está passando daquela forma, mas você não é feliz no seu relacionamento. Então, isso é muito triste porque a vida a gente só vive uma vez para você compartilhar a vida com uma pessoa que você não é feliz ao lado. Então, também é um caso de refletir. Mas, reflete direitinho, tá, gente? A oitava. Você está feliz com as suas amizades? Essa também é importante. Ao longo da vida, a gente vai tendo muitas amizades. Você acaba fazendo muitos amigos, muitos colegas. E a vida vai passando. E são fases da sua vida. Então, pode ser que aquela amizade já não se encaixe mais naquele momento da sua vida. E tudo bem, não tem importância. Você não deve se cobrar por isso. Você não deve tornar disso um tormento, você tentando encaixar aquela pessoa na sua vida. Não precisa disso. São momentos e são fases. Isso não quer dizer que você não goste mais daquela pessoa. Ou que você não se relaciona bem mais com aquela pessoa. Mas, simplesmente, a sua vida mudou, né? Então, às vezes, você fica tentando se encaixar onde você não cabe mais. E isso é muito triste e frustrante, eu diria até. Então, também vale a reflexão. Número nove. Você gosta dos seus hábitos? Aí entra uma coisa que muita gente, né? Todos os outros vídeos do canal, a gente vem batendo bastante nessa tecla. Que é sobre os seus hábitos. Pode ser com alimentação, pode ser com atividade física. Que aí entra corpo, aí entra aparência, aí entra um pouco de ego, né? Tem um monte de outros hábitos aí que cada um tem os seus. E consegue lembrar, né? Se parar um pouquinho pra pensar. Mas você está feliz com os seus hábitos? Talvez você fume e não queira fumar. Talvez você beba e não queira mais beber. São hábitos que talvez você não está feliz e chegou a hora de mudar isso, né? Sempre é a hora de mudar. Mas chegou o momento que você decidiu que aquilo você não é mais feliz. Então, vamos para a dez. Você critica a vida dos outros? Você sente, talvez, inveja da vida do próximo? Tudo bem, gente. Mais uma vez, a gente é ser humano. Isso pode acontecer? Sim. Mas você precisa ressignificar isso. Você precisa deixar de falar da vida dos outros. Você precisa parar de apontar o dedo no rosto das pessoas. Você não sabe o que cada um está passando. Mas eu não vou entrar nesse mérito. É só um questionamento. Voltando aqui no foco, né? Será que você faz isso? Será que você é uma pessoa que critica todo mundo? Vale a pena refletir também, né? Bom, é isso. Eu queria falar pra vocês. Eu queria passar essas dez perguntas pra que vocês parassem o que estivessem fazendo e refletissem. Porque isso pode, por conta disso, respondendo a essas perguntas, vocês podem mudar a vida de vocês em vários sentidos. E talvez você seja muito mais feliz descobrindo tudo isso, mudando tudo isso, se autoconhecendo melhor. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu queria pedir pra vocês deixarem nos comentários aqui algum tema que você gostaria que nós abordássemos aqui no canal. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Tchau! 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 Tchau!